Olá, se você é um crente como eu é provável que no começo de sua conversão nunca tenha ouvido falar em João Calvino ou Armínio ou até mesmo Lutero afinal, nada disso é preciso para ser um cristão mas com o decorrer do tempo do aprendizado e dos debates com outras linhas cristãs é comum ouvir esses termos hoje vamos falar de uma seita que tem crescido bastante no meio evangélico Calvinismo Calvinismo, também conhecido como fé reformada ou reformados é uma linha teológica baseada em crenças de João Calvino posterior a Lutero Calvino teve sua origem também como eclesiástico católico vindo a se tornar protestante numa época em que a religião e o estado ainda se misturavam Genebra, na Suíça era uma cidade praticamente independente o qual tornou-se principal bispo e governador a maioria dos evangélicos no Brasil rejeitam Calvino como um precursor de fé em muito pelo seu histórico só nos primeiros quatro anos de governo Calvino ordenou, autorizou ou consentiu 58 execuções religiosas uma das mais conhecidas foi a de Miguel Servé Servé foi um cientista cristão primeiro a descrever a circulação pulmonar ele não simpatizava com a ideia de trindade e como a maioria dos crentes de hoje também não acreditava que Deus predestinava tudo inclusive a condenação do homem ao inferno Miguel Servé chegou a trocar cartas com Calvino pontuando porque rejeitava suas teorias resultado disso foi queimado vivo em uma fogueira sob ordem de Calvino que chegou a dizer se ele vier aqui se minha autoridade valer algo eu nunca lhe permitiria sair vivo a principal inspiração dos reformados porém vem da coletânea de livros escritas por Calvino chamados Institutas da Religião Cristã popularmente conhecidos como Institutas de Calvino o calvinismo moderno apesar de se inspirar em Calvino ignora ou releva alguma de suas afirmações nas Institutas por exemplo Calvino diz que crê que a alma pode sair do corpo humano quando ele dorme e fazer adivinhações sobre o futuro apesar de defender as chamadas Cinco Solas como toda linha protestante o calvinismo também defende a chamada Tulipe um acrônimo inglês com as iniciais de cinco frases a partir de seus principais dogmas depravação total eleição incondicional expiação limitada graça irresistível e perseverança dos santos outros dogmas porém não constam na Tulipe mas são seguidos por calvinistas como o batismo de crianças e a predestinação de tudo tudo mesmo sem livre arbítrio para muitos calvinistas todos os assassinatos e estupros foram individualmente não apenas permitidos mas ordenados pelo próprio Deus até o pecado de Adão não foi permitido mas também ordenado e arquitetado por Deus também é muito comum calvinistas serem facilmente identificados por ostentarem imagens de João Calvino Tulipas e afins nas redes sociais comumente também citam muitas frases de teólogos reformados sem se importarem muito com as referências bíblicas entre eles Charles Spurgeon, Sproul e recentemente Paul Walsher no Brasil atualmente tem destaque Augustus Nicodemus e Marcos Granconato ambos já se envolveram em diversas situações polêmicas devido a suas declarações em uma ocasião Granconato por exemplo disse que não existia cristãos em favelas pois Deus tira os cristãos de lá estereotipou os moradores de áreas de risco no Brasil as principais denominações a seguir em o calvinismo são as presbiterianas sendo esta principal mas também igrejas batistas e congregacionais mas isso não é regra e varia muito de região para região ou de que escola teológica venha o pastor líder da igreja no Rio de Janeiro por exemplo raramente se encontrará uma igreja batista de linha calvinista pois a maioria quase absoluta tem um alinhamento teológico chamado arminiano relativo a armínio bem, você pode dizer agora para, para, para qual a diferença? aí é que está muito provavelmente a sua fé pessoal é similar a algum desses dois alinhamentos tanto Calvino quanto Armínio tentavam explicar a relação da soberania de Deus com a responsabilidade humana então, apesar de haver outras linhas filosóficas o principal ponto de ruptura é o livre-arbítrio humano então, de modo simplista teoricamente, se você acredita no livre-arbítrio você será chamado de arminiano por um calvinista pois Armínio defendia o livre-arbítrio humano se você crê que Jesus morreu por todos como em João 3,16 e que todos é cada ser humano desse mundo de Hitler ao bandido da luz vermelha você será chamado de arminiano por um calvinista pois calvinista, apesar de pregarem sobre Jesus acreditam que ele veio pregar não a todos mas apenas aos seus a maioria dos brasileiros crente ou não, se você perguntar lhe responderão que Jesus morreu por todos até ímpios sabem disso então vamos aqui pontuar calvinismo é uma seita dentro do cristianismo ponto diferente de outras seitas por não ter uma denominação única infiltra-se com facilidade dentro de várias denominações pois um calvinista geralmente não é prosélito do calvinismo até porque seria constrangedor falar para alguém que não sabe se Deus o ama raramente se vê um pastor calvinista pregar abertamente no culto ao ar livre, por exemplo que Deus não ama a todos e que Jesus morreu por alguns e não por todos mas se perguntados em particular confirmarão esta crença raramente também se vê um crente que não crê em livre-arbítrio a não ser que ele tenha flertado com algum calvinista focando na tulipe dos cinco pontos calvinistas vemos que todos eles são exclusivamente dogmáticos ou seja, apesar de se dizerem defensores do solo à escritura que significa somente a escritura nenhum dos cinco pontos tem sólida base bíblica se você já debateu com qualquer calvinista por exemplo verá que ele invariavelmente recorrerá a Romanos 9 isso vem justamente de suas carências por base bíblica a Bíblia é coerente de ponta a ponta então qualquer tese deve harmonizar com qualquer texto mas em Romanos 9, por exemplo os calvinistas buscam de forma amadora e grosseira uma base e erram usam o texto para tentar defender a eleição incondicional ou seja, a salvação por escolha divina e não pela própria conversão humana mas esquecem que quando Paulo cita que Deus disse serei misericordioso com quem o quiser essa fala foi para mostrar a Moisés que Deus não daria preferência aos israelitas a quem Moisés acreditava serem os únicos eleitos Deus então está ampliando sua misericórdia a todos nesse contexto apesar de Esaú ser como Israel o primogênito e então eleito Deus ampliaria sua misericórdia a Jacó que representa os gentios ou seja, ampliaria sua misericórdia a todos algo reafirmado em Romanos 11, 32 a refutação dos dogmas da seita calvinista é tão contundente que acontece em toda a Bíblia por exemplo vemos toda a Bíblia dizer quem tem sede venha ou então eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta no calvinismo quem tem sede nunca vai no calvinismo quem ouve a voz nunca abre a porta logo ou se crê no evangelho ou no calvinismo outro exemplo a parábola base da salvação humana e uma das mais conhecidas é a do filho pródigo nela um filho se afasta do pai mas mesmo o amando o pai não vai atrás nem o impede de se afastar e nem mesmo o busca arrastado contra a sua vontade isso infere permissão e livre-arbítrio na exegese bíblica mas no calvinismo a pessoa nunca se arrepende e jamais volta o pai da parábola é quem teria de ir buscá-lo contra a vontade do filho para harmonizar com o calvinismo e mesmo a parábola dizendo que o pródigo não era mais digno de ser chamado filho alguns calvinistas tentam defender a predestinação dizendo que ele nunca deixou de ser filho e ignorando as palavras da parábola outro exemplo em Deuteronômio 30,19 Deus deixa claro que vida e morte bênção e maldição dependem da escolha humana mas calvinistas mais uma vez ignoram e dizem que o homem jamais escolhe o certo o homem jamais escolhe a Deus outro exemplo de incoerência no calvinismo Jesus sempre pedia tem desfé deixando isso a cargo do homem e quando curava alguém dizia a sua fé te salvou isso foi dito repetidas vezes a muitas pessoas a sua fé te salvou calvinistas contrariando acham que o homem sozinho nunca tem a capacidade de ter fé e Deus é quem de forma ativa deve fazer o homem crer ou seja Jesus de alguma forma estaria sendo hipócrita pois estaria pedindo algo que na visão calvinista era impossível a qualquer um e dependia do próprio Jesus calvinistas também ignoram costumam arranjar desculpas para se livrar de versículos como Mateus 11 12 aonde Jesus diz que os céus são tomados por esforço e exemplifica que as pessoas se esforçavam para ir até João no meio do deserto apenas para ouvir o que ele tinha a dizer calvinistas também tem extrema dificuldade em entender que cada milagre de Jesus ilustra a salvação humana note que em cada um deles as pessoas que ouviam falar de Jesus é que o buscavam nunca o contrário apesar de Jesus ser pré-ciente e poder salvá-los no estalar de dedos sem nem mesmo precisar tocá-las ele esperava que as pessoas o buscassem antes isto sim é coerente com o monergismo ou seja no regime monárquico quem deseja o favor do rei é quem busca o rei e não o contrário a misericórdia de Jesus é demonstrada pelo fato dele se demonstrar sempre disponível não rejeitar nenhum dos que o buscavam e de que os únicos milagres aonde foi ele quem buscou alguém foram nas ocasiões onde a pessoa não o conhecia como no poço de Betesda note que o homem não sabia quem era Jesus isso relaciona a exegese de salvação dos que nunca ouviram falar de Cristo é comum vermos também calvinistas citarem Romanos 8.30 para dizer e aos que predestinou a estes também chamou mas eles esquecem que no versículo anterior está escrito que os que antes conheceu também os predestinou ou seja antes de predestinar Deus conheceu cada homem isso é reforçado em 1 Pedro 1.2 aonde lemos eleitos segundo a pré-ciência de Deus Pai ou seja todo eleito foi antes conhecido de Deus para ser assim eleito se não bastasse em apenas uma só parábola de Jesus por exemplo vários dogmas calvinistas são destruídos incluindo os cinco pontos da chamada Tulipe é a parábola das bodas vejamos em detalhe o texto encontra-se em Mateus 22 1. nessa parábola vemos que o rei só tem um filho legítimo lemos que um certo rei que celebrou as bodas de seu filho Mateus 22.2 calvinistas apesar de terem a consciência da unigeritura de Jesus costumam insinuar que um filho ou seja um ímpio arrependido não pode deixar de ser filho inferindo o direito perpétuo de herança que não é o caso o ensino sobre perder ou não a herança de salvação é demonstrado na parábola do filho pródigo como citamos lá um filho gasta sua herança inutilmente e diz que não é mais digno de ser chamado filho a predileção soberana é uma doutrina calvinista diretamente contrária a não fazer acepção de pessoas como a bíblia ensina apesar de ser uma crença velada não é nada raro ver calvinistas dizerem sem meias palavras que Deus faz acepção de pessoas 2 existe livre-arbítrio aqui é só um dos muitos textos sobre isso mas é interessante também estar aqui por uma das parábolas mais completas de todas nela lemos estes não quiseram vir em Mateus 22 3 calvinistas não creem no que Jesus ensina creem que não há livre-arbítrio para a salvação apenas o que eles chamam de livre-agência que serviria na prática para coisas inúteis como escolher o sabor refrigerante por exemplo mas até pecados segundo calvinistas são decretados por Deus aqui vemos pessoas por si mesmas tomando decisões importantes como rejeitar o chamado do rei o que significa recusar o convite para a celebração celestial 3 a salvação é um gentil convite e não um decreto soberano lemos nessa parábola vinde as bodas no versículo 4 aqui vemos que a soberania do rei mesmo existindo dá lugar à nobreza e não se sobrepõe ao livre-arbítrio lembra do ex que estou à porta e bato pois então um rei soberano não precisa ser um rei tirano no calvinismo o que chamam de soberania nada mais é que tirania a opressão pelo poder e não pela razão 4 mesmo os escolhidos podem rejeitar o chamado tal como Judas fez a Jesus lemos aqui dizei aos convidados vinde as bodas eles porém não fazendo caso foram um para seu campo outro para o seu negócio Mateus 22 4 e 5 era uma vez a falsa graça irresistível aqui morre o ida a tulipe vemos pessoas escolhidas recusando claramente o convite 5 um escolhido deve apresentar-se digno ou será destruído como qualquer outro lemos apoderando-se dos servos os ultrajaram e mataram e o rei tendo notícia disto encolerezou-se e enviando seus exércitos destruiu aqueles homicidas os convidados não eram dignos Mateus 22 6 a 8 um calvinista geralmente defende que um escolhido inevitavelmente responderá dignamente ao chamado veja que o rei não encolerezou-se apenas pela recusa do chamado já que no evangelho a graça é sim irresistível mas o rei ficou com raiva porque os escolhidos ultrajaram e até mataram seus servos os chamados eleitos escolhidos no caso fizeram coisas terríveis não muito diferente de condenar pessoas para uma fogueira como Calvino fez e foram por isso mortalmente punidos aqui morre o U da Tulipe que diz respeito a eleição incondicional há sim condições claras para a salvação 6 a graça é para todos o rei nessa parábola não fez um convite para a cerimônia das bodas outro para festas outro para um grupo de pessoas etc ele chamou a todos para desfrutar igualmente lemos convidai para as bodas a todos os que encontrardes Mateus 22 9 então aquele papo calvinista de que todos não são todos ele acaba aqui aqui é brutalmente aniquilada a ideia de uma expiação limitada já que o rei manda convidar absolutamente todos então aqui morre o L da Tulipe 7 nem todos são essencialmente maus bem isso é uma heresia apesar de haver muitos homens maus um homem foi criado a imagem e semelhança de Deus Deus não criou seres maus ajuntaram todos quanto encontraram tantos maus como bons diz Mateus 22 10 é óbvio que todos somos pecadores e que não há homem capaz de se justificar diante de Deus mas isso não é pretexto para dizer que não existam homens bons então aqui morre o T da total depravação da Tulipe nem todos são absolutamente depravados e vemos aqui que isto não é uma interferência do rei 8 alguém pode receber o chamado responder ao chamado e ainda assim perder entre aspas a salvação simplesmente apostatando da fé não trajando vestes nupciais é necessário aqui entender que conforme ensinam outros textos Jesus é quem nos concede as vestes nupciais se a pessoa não está com ela certamente o termo perder a salvação significa deixar de gozar da oportunidade vejamos e o rei viu ali um homem que não estava trajado com vestes de nupcias disse então lançai-o nas trevas exteriores isso está relatado em Mateus 22 11 a 13 então morre aqui o P da Tulipe que se refere a perseverança dos santos cadê que ele perseverou até o fim se no fim ele não se apresentou devidamente trajado é realmente impressionante como o calvinista tende a se esforçar para defender o calvinismo diante do evangelho pois ambos são diretamente opostos quanto a essência da personalidade divina enquanto no evangelho vemos Jesus ser amoroso com todos no calvinismo vemos um Deus tirano e até injusto que pune os homens por decisões das quais eles nem tem possibilidade de escolher muitos por isso creem que o calvinismo é mais prejudicial ao evangelho do que o ateísmo ou até mesmo o satanismo pois enquanto estes estão de fora do evangelho e não creem em Deus ou preferem escolher algo assumidamente mal como o diabo o calvinismo infiltra-se dentro da igreja para defender que Deus é mal apenas porque o seu poder lhe confere esse direito se você gostou ou não gostou acha que faltou um ponto importante fala pra gente lembre-se que isso é apenas um apanhado geral mas baseado nos exemplos que adquirimos em larga experiência que temos em debates com calvinistas então estou à disposição para interagir nos comentários peço também que ajude um amigo calvinista e tenha paciência mostrando-lhe sempre nas escrituras se precisar de ajuda com alguma coisa estamos à disposição para aprendermos juntos fique com Deus graça e paz